Você conhece o Observatório da Violência contra a Mulher? Neste Mês das Mulheres é importante que você saiba. O Observatório funciona aqui na Alesc e tem a missão de transformar dados oficiais em indicadores que vão ser utilizados na elaboração de políticas públicas voltadas à proteção das catarinenses. A defensora pública Niteivas, nova coordenadora do OVM, falou um pouco sobre os desafios enfrentados. Os desafios têm muito a ver com a própria dificuldade que a gente tem de articular os dados de muitas instituições diferentes, que têm diferentes bancos de dados, utilizam diferentes sistemas. Muitas vezes a gente tem também as questões de não poder disponibilizar nenhum tipo de dado sensível a respeito dessas mulheres. Então esse é um grande desafio, articular esses dados que não se comunicam entre si. E também a própria questão da gente conseguir traçar o perfil dessa mulher. Então, inclusive, recomendando às instituições, sugerindo às instituições que incluam nos seus bancos de dados, nos seus formulários, perguntas sobre o perfil dessa mulher, como a raça, a etnia, a classe social, o local onde ela mora, para que a gente de fato tenha esses dados que hoje a gente não tem. Acessando o site ovm.alesc.gov.br, você consegue consultar informações sobre os casos de violência de gênero em todas as regiões do Estado, além de conhecer as leis que impactam a sua vida. Lá, as mulheres também encontram alternativas para realizarem denúncias e se conectarem com os serviços de proteção disponíveis. Na luta contra a violência de gênero, a informação é a melhor ferramenta.